Marrakech. Esse nome eu ouvi quando eu era criança. E pra mim, por alguma razão, era um lugar dos sonhos. Era um lugar distante, onde homens e mulheres, peregrinos e ciganos, andavam sobre as dunas, em caravanas coloridas, tocando músicas e tambores, olhando o céu, entendendo as estrelas, onde chegavam com aquela caravana e faziam troca com outras culturas de artefatos religiosos, artísticos, sobre os mistérios, trocas de mistérios. E pra mim, esse nome ficou ressoando, sempre na minha infância, até eu descobrir que é um lugar, aqui nesse mesmo planeta, no norte da África, no Marrocos. Marrakech foi realmente fundado por volta do ano 1000 e foi crescendo muito rápido, como também um centro cultural, com arquitetura incrível e, claro, de muita influência islâmica. Então, toda arquitetura, toda arte, arte da cerâmica, dos mosaicos, da tapeçaria, da pintura, tudo foi muito feito e baseado na geometria islâmica, que representa muito também o que eles acreditam, o que o islã, naquela época e até hoje, representa a presença do divino através da geometria. Então, por baixo de tudo que é orgânico, existe uma planta, como se fosse uma planta arquitetônica de uma casa. Ela é cheia de linhas e medidas e, depois, em cima daquilo, a forma dança. E ela dança com curvas, com flores e tudo que a gente tem na nossa casa. Então, esse estudo da geometria foi muito aprofundado pelos árabes e por esses lugares que trocavam os mistérios. Hoje, Marrakech é um lugar muito turístico, no Marrocos. Muita gente visita Marrakech. Até hoje, tem muita troca cultural. Até hoje, o espírito dos ancestrais ainda pulsa ali. Então, é um lugar, uma fonte, onde a gente pode recuperar o que os ancestrais realmente experienciavam na natureza. Quando foi a última vez que você sentou e realmente olhou para o céu, para as estrelas? Quando realmente você percebeu a mudança das estações? Você percebeu o horário dos animais quando eles acordam, quando eles vão deitar? A gente tomou por si uma vida com horários mais artificiais, por causa da eletricidade. E a tentativa de voltar a essas artes tradicionais, especialmente tradicionais, de buscar algo que foi ensinado há milênios de anos atrás, é para recuperar a minha própria natureza, que tem a ver com o ritmo. Então, por isso, eu criei esse curso chamado As Estrelas de Marrakech. E ela tem muita técnica, esse curso, desses mandalas. Esses dois mandalas, são dois mandalas simples, mas muito rico em informação, em prática e prazer, prazer de fazer. E no fim, você realiza toda uma arte. E isso sai do coração, sai de um ritmo mais lento. Não é rápido que se faz um mandala desse. E por isso, eu me inspirei nesse meu sonho de criança. Nesse chamado Marrakech. É um lugar que existe, que você pode ir. Mas dentro de mim, Marrakech tem a relação com o lugar dos meus sonhos, um lugar dos ancestrais, um lugar que guarda o real segredo de mim mesma. O meu ritmo e a minha natureza. Talvez pra você seja a estrela de algum outro lugar mágico que está dentro do teu coração. Então, o meu chamado, o meu convite é você seguir o chamado pra um lugar sagrado dentro de você, através da pintura.